O Notícias Diárias desta quinta-feira, dia 21 de agosto, começa agora pra você. Noticiando tudo o que acontece na comunidade imigrante brasileira que vive aqui nos Estados Unidos. Com notícias fornecidas pelo Jornal National, o Jornal dos Brasileiros. E como era de se esperar, o Festival de Cinema de Nova York arrastou uma multidão de pessoas para o Central Park. No domingo, no dia 10, com a abertura do sexto Cinefest Petrobras Brasil. Nem a chuva atrapalhou a diversão. Os filmes eram brasileiros, mas os telespectadores eram de várias partes do mundo. Todos eles vieram para conferir de perto a performance dos melhores filmes brasileiros. Este ano, como em todos os outros, a abertura não deixou a desejar. A cantora Maria Rita subiu ao palco e soltou a voz em suas canções. Ela ainda aproveitou a oportunidade e fez uma homenagem aos 50 anos de Bossa Nova. Vários artistas consagrados estiveram presentes. O cineasta Rodrigo Santoro, Gerard Butler, Preta Gil e outros. Após o show, o público pôde conferir o primeiro longa a ser exibido na edição deste ano. Os Desafinados, de Walter Lima Jr., que encerrou a programação do dia. Mas durante toda a semana passada, foram exibidos diariamente no Tribeca Cinemas os longas brasileiros. E se você quer conferir as fotos, é só acessar o site do Jornal National, que é o www.nationaljb.com. E por mais que damos boas notícias que animam a comunidade brasileira, há sempre aquelas que são constrangedoras para a comunidade imigrante. Na terça-feira, dia 12, trabalhadores de uma empresa na Carolina do Norte que fabrica paraquedas para o governo americano levaram um susto ao serem surpreendidos pelos representantes do ICE, a Polícia de Imigração dos Estados Unidos. A batida resultou na prisão de 57 indocumentados. O ICE permaneceu em investigação no caso por quase oito meses até realizar a operação. Segundo informações, os presos são originários da Guatemala, Honduras, México, Equador e El Salvador. Dos detidos, 40 foram deixados em liberdade condicional. Na Carolina do Norte, esta é a segunda grande batida de imigração. Segundo o ICE, a fábrica, por ser prestadora de serviços para o governo americano, é inadmissível que esteja trabalhando em condições irregulares. Não é novidade para ninguém que no Brasil várias pessoas já foram presas acusadas de falsificação de documentos que permitem a entrada ilegal de imigrantes aqui nos Estados Unidos. Clonagem de passaporte, comprovante de renda adulterado, montagem e até mesmo pessoas que usam passaporte de terceiros. Mas agora o alvo se tornou outro. Com a queda do dólar, cada vez mais imigrantes tentam a vida em outros lugares da Europa, onde o euro é o maior atrativo. E desta vez, a vítima dessas quadrilhas falsificadoras é a França. O serviço de imigração agora trabalha duro para punir os responsáveis. O tribunal francês condenou na semana passada seis brasileiros e um português em até seis anos de prisão por crimes de falsificação. O grupo teria lucrado quase R$ 70 mil com o trabalho. Fique atento você também para não cair nas armadilhas dos coiotes e fazer com que o seu sonho de uma vida melhor se torne um pesadelo. E para você que está longe do Brasil, mas quer matar a saudade do nosso país e ficar por dentro dos sucessos que tocam lá fora, é só sintonizar a Rádio América AM, uma rádio inteiramente brasileira que fala sua língua. 24 horas de programação em língua portuguesa, com programas variados e muita diversão. Sintonize 1700 kHz e confira a Rádio América AM. Maiores informações pelo telefone. 908-372-9345. Eu vou ficando por aqui. Amanhã tem muito mais notícias diárias para você, sempre com notícias fornecidas pelo Jornal National, o Jornal dos Brasileiros. Para você uma boa noite e até amanhã.